Música TV Votorantinho, canal Arquetez agora a nós aqui nesse brinquedo Como é o nome desse brinquedo aí? É, o nome dele é Luke Wake Luke Wake? É nome diferente não? Como é o nome do brinquedo, não sabe? Não sei Português, porque em inglês tá difícil o negócio aqui, hein? Vamos lá, você sabe o nome do brinquedo? Não Não tem medo não? Não Primeira vez que anda? Como é seu nome? Caique Caique, quando você tem Caique? Dez Dez anos, mora em Votorantim? Não, Sorocaba Sorocaba, tá certo, é tudo seus amigos, irmãos aqui, vamos falar Tudo bem? Tudo Não tem medo do brinquedo não? Já andou no The King, nos outros mais perigosos? Vamos lá Vamos lá, vamos falar com o pessoal aqui E aí, tudo bem? Vamos falar com vocês Como é seu nome? Preparada aí? Tô Tá com medo não? Sossegado, né? Tá certo, vamos mostrar aqui o pessoal então aqui E você, preparada? Sim Mora em Sorocaba também? Não Mora em que bairro de Votorantim? Morumbi, Parque Morumbi Olha, que pertinho, né? Tá certo, vamos mostrar aqui o pessoal animado pra andar nos brinquedos Aqui, vamos falar com esse menino aqui Oi, tudo bem? Tudo Primeira vez ou segunda que vai andar? Segunda Segunda Como foi a primeira vez? Foi boa? Tá certo Vamos mostrar aqui Vocês tão cortando minha fila, né? Tô de olho em vocês duas, hein? Ela só de olho na minha fila Mas são ligeiras essas meninas, hein? Vamos lá, vamos lá A fila tá aumentando aqui E aí? Tá com medo? Mais ou menos Andou nesse brinquedo? Já Tá certo Vamos lá Vamos lá, vamos andar nesse brinquedo Ninguém sabe o nome do brinquedo Como é o nome do brinquedo? Shockwave Shockwave? O nome do brinquedo é Shockwave, Jéssica Você que é professora de inglês Aí depois traduza para nós aqui O nome do brinquedo aqui Da centésima festa junina de Votorantim Você mora onde? Votorantim mesmo Que bairro? Jardim Clarice Jardim Clarice O pessoal do Clarice lá Vamos lá Vamos falar com essa menina aqui Oi Oi Tudo bem? Tudo Vai andar no brinquedo a primeira vez? Segunda Como que foi a primeira vez? Foi emocionante? Foi Tá certo Você já andou em outros brinquedos mais perigosos? Já Tá certo Com quem que eu falei? Camille Camille Aqui Aqui de Votorantim também É a nossa centésima festa junina E esse brinquedo vai ou não vai? Tá demorando Aqui na festa junina de Votorantim TV Votorantim O canal que é 10 Vamos entrar Olha aqui nós no shockwave Vamos mostrar a galera Vamos falar com eles aqui do meu lado Ai eu tô com medo Jessica Olha lá Vamos mostrar Vem aqui Jessica de frente aqui Vamos mostrar aqui o pessoal animado Aqui Opa Aê Opa E aí não deixaram o amiguinho entrar? Ele é muito baixinho Vai E o C Deixaram entrar? Cê é alto E deixaram cê entrar? Cê é baixinho Aparece Deixaram Tá certo Olha aí a irmã do terço Filma ela aí ó Olha Dá um cháu pra câmera aí ó Olha aí nós Vou pôr no microfone aqui do Silvio Santos Olha Olha lá nós Ó Vou gravar hein Vou falar com essa menina bonita Você tem uns olhos bonitos Obrigada Como é seu nome? Emily Emily, mora em que bairro Emily? Vila Garcia Vila Garcia É a primeira vez que tá no brinquedo? Não Ele dá medo? Dá Por que que ele dá medo? Dá gelo na barriga só Ah é? Tá certo Olha lá galera Dá cháu aí ó Olha a Emily vai dar cháu também Duas câmeras lá pra mostrar aqui Olha lá Vou mostrar aqui Tão com medo aí? Tá certo Filma ele ali ó Filma ele ali ó Não deixaram ele entrar Olha Olha que dó Ele é baixinho Não deixaram ele entrar Olha só Vamos dar um brinquedo aqui ó TV motorantinho Canar que é 10 Vamos dar um brinquedo lá Estamos ao vivo Olha lá a TV lá ó É tá ao vivo É tá ao vivo na TV lá ó Estamos ao vivo Aí depois você procura no YouTube lá meu Festa Junina Shockwave Você sabe o nome do brinquedo? Shockwave mesmo? Você digita lá então Shockwave Daí você vai se rever Estamos ao vivo Ó o labrego Mostra o labrego Labrego Ó o labrego Star vivo No canal Que 10 Olha lá TV Votorantim O canal Que 10 Olha lá Olha o pessoal aqui Festa junina de Votorantim Como diz o Maza A alegria da cidade Olha lá TV Votorantim O canar que é 10, o pessoal lá. O pessoal só de fora bizoiando lá, hein? Vamos ver lá. Quem tá de parente lá fora vendo lá? Vamos lá, vai fechar o homem aqui, hein? Ai, ai, ai. Ai, 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 Jessica. Olha a Jessica lá filmando aqui. Ela filmando lá e eu filmando aqui. Olha lá. Mostra o Jorge lá. Olha o Jorge lá, ó. Vamos mostrar aqui os brinquedos aqui, uai. TV Volturante. O canar que é 10, uai. Vai começar. Vai começar o primeiro. Vai começar, Jessica. Olha lá. Mostra aqui o pessoal. Olha lá. Esse é o Shockwave. Vamos andar, hein? Olha lá. E vai ou não vai? TV Volturante. O canar que é 10. Vai. Vai, foi. Uhul. Olha lá. Vamos nós. Olha lá. Perfeito. Uhul. Eu tô com medo. Ah, dá frio na barriga. Olha a roda gigante. Opa. Vira pra nós aqui. Esse é o Shockwave. Filma a Emily aqui. Vamos lá. Vamos ver a cara dela. Uhul. Olha a festa junina levanturante lotada hoje. Vai pra cá. Vai pra cá. Uhul. Estamos no Shockwave. Mostra aqui o nosso amigo. Olha lá. Uhul. Isso aí, aqui na festa junina de Votorantim. A centésima festa de... Canção, hein? Olha lá. Uhul. Vai voltar. Ah, não. Acabou. Uhul. Ah, tremeu, hein? E aí, Emily, gostou? Gostei. Tá certo. Gostou, hein, Gabriel? Gostei. Isso aí, pessoal, aqui no Shockwave. Aqui, você acompanhando de casa, você vendo como é a emoção aqui embaixo e como é a emoção lá em cima, né? Dá pra ver a festa toda, né? Dá. Isso aí. Vamos lá, Jessica. TV Votorantim. O canal que é 10. E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda por Sônia Ruberti